Música Música Tá hora E aí, eu falo, isso é um barça. Isso é que tudo é? Ele pegou o cabelo de Xandei em um plano. Ele pegou o cabelo lá em cima. Sim, fai. Ele pegou a cabeça. Ele pegou o cabelo aqui. Ele pegou o cabelo, ele pegou. Ele pegou o cabelo e a cabeça. Ele pegou o cabelo. Ele diz, é um poder. Eu sei, quer saber, você diz. Você me diz, se você diz. Ele diz que a cabeça é um poder. E aí está com uma espinha! É uma espinha que se faz um espinha assim, pois é um espinha que fica tamborado. E aí, olha, olha! É isso aí, olha! Não pode ser algo assim. Porque é um espinha que se faz um espinha. É um espinha que se faz um espinha quando você faz uma espinha, dois, caras, um espinha, um espinha, quando você faz um espinha, mas você faz um espinha, a senhora com a senhora, E agora a gente está brigando de China e o que estão esstando. Então o Brasil, ele sempre faz o destino. Eu te ensinuei alguma forma. 20 e 10, 40 mil. Temos um tipo de talentos, os países da equição dos planetas, os pais do planeta planeta, seus filhos. Todos os pais fez o mundo do planeta planeta. Todos os pais fez a piração do planeta planeta. Todos os pais fez o piração da grandeza, os pais fez a piração do planeta. E aí Eu ia falar para me dizer que a gente não fazia. É? Não! Mas, eu tenho certeza que isso é que não tem. Mas, eu falei. Eu agora, estou com um padrão. Pai, eu quero ver aqui. Não queria ter de apanhar. Você vai ter de apanhar. Você vai ter de apanhar. Mas, você vai ter todo o que o que está acontecendo. E tem alguém que está em apanhar. Tem. Então, você está em apanhar. E tem perguntas, você vai ter de apanhar. Por que você vai ter apanhar com a apanhar. Eu vou ter de apanhar. Em dólar, eu vou ter de apanhar. Você vai ter de apanhar. Em dólar, eu vou ter apanhar. Então eu vou explicar muito, muito. É... Um, de uma graça, um, de uma graça... Um, de uma graça, um, um, de uma graça de um, um. Um, uma graça de um, da... Um, de uma graça de um, e uma graça de um, um, nisso de um, e um, querendoiras, um, aqui e um, um, aqui na minha cara, você vê que meias fotografias que você tem um, muitas vições... Mas, o meu! A minha terra, o que você não faz? Olha que eu quero, me faz isso. Você foi, você se consegue? Eu vou, a minha terça. Tudo bem! Não há muito louca da vida. É um só que الا mãe ab我要 a perder pela força do Mucílio! Tudo bem, O que é você quiser? Para torcer o padrão auyor de electrodomes, que é aquele delas para a 것처럼 GE II E diz E Se know que na parte é esse DNA... E, pessoal, se deseja a specil99, sen profàncias que veio aqui II C sofá... under PCI da botação entre könnten E aí E aqui e agora, meu filho. Para tudo isso, nós queremos apanhar. Para saber se a gente se apanhar, nós precisamos apanhar. Aqui e agora. 21, 21, 21 mil para uma única coisa. O que é isso? No planeta, no planeta, não tem trânsito. É algo que tem trânsito. Quanto é isso? É o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. Eu quero dizer algo assim, o mesmo, o mesmo. E me treleis, o mesmo! Quem é a Anaçáz? Quem é a Anaçáz? Os meus amigos, que eram lhevizos, amados, amados, e não, como eles eram, e eles eram os meus amigos. E os meus amigos, os meus amigos, eles foram, eles foram, eles foram, eles foram, e eles foram, em quem tem a vizos, em quando eu inscreveu e comunismo, com a filha daLETS, e ali são atsas, os meus amigos, estão com agaveiros! vizos, vizos, os meus amigos, e nós estamos aqui e agora, e mesmo um... a Zanejou, O que é um planeta? O que é um planeta? O que é um planeta?